A cantora Lana Del Rey está cheia de novidades. A americana lançou hoje um clipe bem intimista e preto e branco para a música Mary Ness Apartment Complex. E segundo o portal The Father, já na próxima semana, Lana também lançará uma nova canção, intitulada Venice Beach. As duas músicas pertencerão ao novo álbum de Lana Del Rey que deverá ser lançado somente em 2019. Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das últimas notícias. Aqui tem vídeos novos a qualquer momento e lives de segunda a sexta às 19h. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho